Olá pessoal, a pitaia, também conhecida como fruta do dragão, não apenas encanta com sua flor exuberante, mas também oferece uma série de propriedades vitamínicas que contribuem para uma dieta saudável. A pitaia é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, promovendo a saúde celular e combatendo os radicais livres. Vitaminas do complexo B, essenciais para o metabolismo energético. As vitaminas B presentes na pitaia, como a niacina e a riboflavina, desempenham um papel crucial na conversão de alimentos em energia utilizável. Vitamina A. A presença de vitamina A na pitaia é benéfica para a saúde ocular, contribuindo para a manutenção da visão e a saúde da pele. Além das vitaminas, a pitaia é uma boa fonte de minerais como ferro, cálcio e fósforo, que desempenham papéis importantes na formação óssea, na saúde dos tecidos e na função sanguínea. A pitaia contém fibras que auxiliam na digestão e na manutenção de níveis saudáveis de glicose no sangue, além de contribuir para a saciedade. Ao exibir a deslumbrante flor da pitaia, eu estou não apenas compartilhando sua beleza, mas também destacando a riqueza nutricional que a fruta oferece. É uma oportunidade única de celebrar não apenas a estética, mas também os benefícios para a saúde que a pitaia proporciona. Quero desejar a todos vocês que me acompanham um feliz 2024 e que vocês possam saborear muitas pitaias para manter a sua dieta em alta e a sua vida mais saudável. Feliz 2024 para todos!